Música Olá, atender o paciente de forma ágil, com profissionais capacitados, recursos tecnológicos adequados, no menor tempo possível. É assim que funciona o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, um trabalho que ajuda a salvar vidas todos os dias. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista e aqui no estúdio nós recebemos Marcel Ruperto. Ele é coordenador geral do SAMU aqui no Distrito Federal. Olá, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado. Bom, para a gente começar então, a palavra-chave para vocês é agilidade, né? Isso, o nosso objetivo é quanto antes a ligação ser feita, a gente conseguir chegar até o ocorrido, para a gente é o primordial. Bom, quais as principais ocorrências que vocês atendem, enfim, quais os casos que chegam até vocês? A gente, muitas vezes, não consegue setorizar muito qual é o principal perfil, né? A gente trabalha com a população e o que eles entenderam de urgência, muitas vezes, é feito contato. E um dos maiores números que a gente tem, a gente classifica como orientação. O paciente liga simplesmente para saber uma orientação de uma conduta a ser tomada, que a gente não encara, muitas vezes, como urgência ou necessidade de envio de um recurso para o local. Que a gente consegue acabar o atendimento simplesmente com a ligação. Por exemplo? Uma criança com febre, se ele pode fazer uma medicação ou não pode, como são médicos orientando, ele pode orientar qual a conduta a ser tomada, se existe algum outro sinal de gravidade, e daí fazer a orientação, ou de ficar no local ou encaminhar no hospital, por meios próprios, sem necessidade de uma viatura. E quando é necessário a presença de vocês? Olha só, aí a gente, existem mil exemplos, mas vamos citar um caso mais crítico, assim, uma parada de cardiorrespiratória, que entra um chamado no SAMU, o médico vai entender que é um, faz uma pergunta breve, clara, a pessoa respira, ele está acordado, se as respostas forem negativas, a necessidade de um envio de um recurso é primordial. Além do médico continuar com o contato com o solicitante, para conseguir fazer muitas orientações que você pode fazer. compressão torácica, né? E enquanto a equipe não chega até o local. Então, muitas vezes, essa orientação continua por telefone, né? Isso, isso. Até a equipe chegar ao local. O ideal que a gente sempre vai tentar fazer é que, ao envio de recurso, quando for um agravo muito sério, que a gente consiga fazer uma orientação por telefone, o médico consiga manter esse contato, esse link, mesmo via telefone, para conseguir fazer alguma orientação, enquanto a equipe não chega lá. Hoje, infelizmente, a gente depende de um deslocamento geográfico, né? Às vezes, você está muito próximo, às vezes, há 10, 15 minutos, e se a gente esperar somente a equipe, podia prejudicar. Então, a gente acaba orientando e que ajuda bastante isso. Agora, é importante que as viaturas fiquem em locais estratégicos, né? Isso. Quando a gente vai traçar o local de adequação dessas viaturas, o local de alocação durante o plantão, a gente pensa onde tem, a estratégia é feita em cima da, onde tem mais ocorrência, no tempo resposta menor, frente ao local onde ele está, até chegar ao local de maior ocorrência, e a gente distribuir geograficamente na nossa região, né? Quem é que faz parte da equipe, Marcelo? Hoje, a gente depende do recurso. Hoje, a gente tem diversos tipos de recursos. Hoje, a gente tem, desde os mais complexos, como um suporte avançado em helicóptero, né? Que é um médico, enfermeiro e os pilotos. Aqui em Brasília, a gente tem uma parceria com o Corpo de Bombeiro Militar. Existe uma viatura avançada, né? Que é um médico, enfermeiro e um condutor. As unidades básicas, que são dois técnicos de enfermagem, podendo ser um também, a gente tende a conseguir botar dois e um condutor. E tem as motos, né? Que são duplas de técnicos de enfermagem ou enfermeiros, que, pela agilidade, eles conseguem chegar mais rápido, né? Hoje, basicamente, essas são as configurações das viaturas. E tem que ter um perfil específico para fazer esse tipo de trabalho? Porque é muita adrenalina, né? Isso, isso. Hoje, assim, na formação profissional, as instituições hoje vêm se problemizando isso. No programa ministerial, o Ministério da Saúde sabe que não existe ainda um perfil de educação de emergência, vamos falar, a nível médico. Não existe ainda nas instituições. Então, hoje, está se fazendo uma melhor capacitação durante a formação médica, porém, os médicos iniciam a atuação hoje no SAMU, mas eles não estão preparados. O que a gente faz é fazer um treinamento no nosso núcleo de educação, que é previsto junto ao Ministério da Saúde, na nossa portaria que rege o serviço, para poder capacitar e para esse médico conseguir atuar de forma adequada. Lembrando que o médico, por formação, ele é feito para trabalhar dentro do hospital, e não embaixo de sol e chuva, né? Agora, o motorista também tem que ser bom de roda, né, Marcelo? Isso, essa é outra categoria que é bem peculiar, né? Porque, assim, o condutor, por si só, é para chegar lá, entrar na frente do volante e dirigir a viatura. E, no nosso caso, não é bem assim. Ele é uma ferramenta importante, são braços importantes que vão estar atuando, tanto na coleta de material, na massagem cardíaca, no transporte de maca. Ele não é oriundo da saúde e acaba lidando diretamente com o paciente, né? Então, esse aperfeiçoamento desse profissional tem que ser bastante criterioso. Ele também é um tipo de socorrista, né? Com certeza. A gente, assim, o nome técnico socorrista ainda não entra, porém, a gente sabe bem disso, que ele é uma peça fundamental. A gente, quando fala condutor só, o condutor do SAMU não gosta disso, porque ele sabe que ele tem uma importância muito grande, muito relevante, nesse trinômio da equipe, seja com dois técnicos de enfermagem e o condutor, ou seja um médico, um enfermeiro e um condutor. Ele é uma peça fundamental. Sem ele, o médico e o enfermeiro não conseguem atuar. Agora, como é que as viaturas estão equipadas, né? Que tipo de equipamento ele tem? Dependendo da configuração de cada uma, as viaturas avançadas normalmente têm maior complexidade, né? Onde existem aparelhos mais complexos, onde existem monitores multiparamétricos, onde a gente faz aquele clássico choques, né? Para a gente interpretar o ritmo, para a gente conseguir classificar qual o tipo de parada que o paciente se encontra. Existem os respiradores, o paciente estiver entubado para ele conseguir estar respirando por forma de aparelho. É uma UTI, o suporte de UTI mesmo. A gente tem tudo o que a gente precisar, né? Dispositivos que fazem massagem cardíaca automática. E quando são unidades mais básicas, alguns recursos são tirados porque não existem o suporte avançado, né? Que é o médico e o enfermeiro. E sim, eles vão estar agindo sob regulação para poder atuar. Bom, você já está há cinco anos, né? No SAMU. Isso. O que mais te marcou aí durante esse período? Teve algum atendimento assim que foi mais tenso, enfim, que exigiu mais emocionalmente aí de vocês? É, trabalhar no SAMU é sempre uma... é uma... um incógnito. Você vai para o plantão sem saber o que você vai pegar, né? Você não sabe se você vai pegar uma criança, um adulto, se você vai esfaqueado, um baleado, uma parada de cartas respiratórias, você pode pegar o que for. Um acidente de trânsito, né? E assim, a gente foi... eu falo, todo SAMUzeiro é bom de história. Todo SAMUzeiro, ele sabe... história para contar, ele tem. Então, assim, se eu for elencar um, a gente falar de um acidente de carro, que a gente demorou junto com... atuando com outras agências, né? Bombeiro, polícia militar. Conseguir tirar a vítima de dentro das ferragens. Cerca de quatro horas. A gente tem que pedir para parar, para poder entubar o paciente na cena. Então, assim, conseguimos tirar esse paciente vivo ainda e conseguir encaminhar para o hospital, né? Então, assim, esse é um plantão de oito horas de atendimento intenso, sob sol e super gratificante. E com um final feliz, né? Com um final feliz. Nosso objetivo é tentar trazer aquela realidade que está no pré-hospitalar, que idealmente deveria estar dentro do hospital já, e a gente conseguir fazer com que esse paciente chegue em vida, né? Com o hospital. Para poder diminuir sequelas para esse paciente, melhorar o padrão. Muitas vezes, quando se fala em residentes, fala de jovens, né? Então, a gente acaba sensibilizando também um pouquinho mais. Então, a importância desse trabalho, desse atendimento emergencial, é justamente esse aí. Evitar aí sequelas por conta de um atendimento demorado. Esse aí é o principal do atendimento de vocês. Sim, a gente, assim... Além de salvar vidas, claro, né? Isso. Muitas vezes, assim, na maioria das doenças, o tempo é um dos fatores mais preditores, né? A gente fala assim, se aumentar o tempo de atendimento, normalmente o prognóstico piora. É um paciente que vai complicar mais, é um paciente que vai ter menos expectativa de melhora ou de sequelas, né? Então, assim, o nosso objetivo é tentar chegar na cena rápido, avaliar o paciente, fazer a abordagem e os procedimentos necessários em cena, porém, fazer o encaminhamento para o hospital de forma mais rápida. A gente consiga diminuir o tempo dessa circunferência. Atendimento da rua, procedimentos e hospital. A gente conseguindo diminuir esse tempo para o atendimento intra-hospitalar, que é o local mais adequado de atender o paciente, o maior beneficiado é a vítima mesmo. E aí, indiretamente também, você pode reduzir também o tempo de internação do paciente no hospital, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma parada de caixa respiratória, cada minuto passado, o grau de complicação e de sequela é desproporcional, né? A gente perdeu um minuto, a gente perde uma possibilidade de um agravo, não só de salvar a vida dele, se ele ficar vivo, o nível de sequela. E vamos pensar a nível público, de gestão pública, esse paciente entrou no hospital, o comprometimento de tempo de internação, a complexidade dos exames que ele vai ter que realizar, o modo que ele vai conseguir receber alta, às vezes vai ter que receber alta com assistência médica ou não, isso é um grande paradigma. Se a gente atuar mais rápido, ele chega no hospital mais rápido. Então, é onde a gente tenta abordar. Bom, trote, eu imagino que é uma brincadeira de mau gosto, que atrapalha muito o trabalho de vocês, né? Como é que é a questão do trote aqui em Brasília? Curioso que quando a gente... Agora, em agosto de 2011, a gente vai fazer 11 anos de SAMU aqui em Brasília, né? A gente, quando implantou o SAMU aqui em Brasília, a gente tinha cerca de 65% de trote. É um número bastante expressivo, é difícil você conseguir triar o que era trote, o que não era. Então, a gente conseguiu, hoje, diminuir para um número de cerca de 10% de trote, que ainda é um número que a gente considera como um número alto, mas um número que, dentro da média nacional, é um número padrão. E com programas que aqui no DF a gente desenvolveu, SAMU nas escolas, projetos de SAMUzinho, conscientização tanto de crianças como adultos, para evitar trotes, conseguir orientar essa população frente a agravos, como uma parada caixa respiratória, você já orientar um solicitante sobre a massagem cardíaca, para ele já estar orientado, ele estar familiarizado na forma de que isso vai ser feito. Então, assim, isso ajudou muito. O trote, hoje, infelizmente, a gente ainda tem essa máxima do achar que é feito por criança, né? A gente acha que vai ser uma criança que vai estar ligando e, de brincadeira, vai estar prejudicando o sistema. Mas o trote da criança a gente ainda consegue bloquear no começo. A malícia do adulto, às vezes, prejudica bem mais, porque ele consegue fantasiar mais e enganar mais o sistema. Engana o médico, o médico envia um recurso até o local e, chegando lá, era uma brincadeira e a gente deixou de atender alguém que, com certeza, estava precisando. A gente sabia que a gente tem um número, hoje, cerca de 80 mil ligações por mês. É um número muito grande, muito difícil atender todas as ligações ao mesmo tempo. Então, às vezes, uma brincadeira se paga muito caro e pode se pagar com vida, né? Que é o maior absurdo. Realmente é inaceitável. Bem, o SAMU é o principal componente da Política Nacional de Atenção às Urgências, que foi criada em 2003. Enfim, esse é um serviço, por tudo isso que você já falou, que precisa ser multiplicado, enfim, precisa ser valorizado aqui no país? Com certeza. Com certeza. A gente saber que a porta de emergência aberta não unicamente vai estar para quem vai chegar andando ou ser encaminhado. Muitos não vão ter condições de chegar até lá. O maior exemplo é o acendentado de carro que está preso na ferragem. Se não chegar uma equipe especializada naquele atendimento, com capacitação, com a logística preparada para fazer aquele atendimento, esse paciente, infelizmente, não vai ter sucesso no atendimento dele, né? Tá certo, então, Marcel, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigado, SAMU, agradeço também. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, sobre esse assunto na página do Ministério da Saúde. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto